Ficou noivo e tá pensando nos meses que você vai passar agitada, estressada, planejando todo o seu casamento? Calma, que eu vou te dar umas dicas de como você começar a fazer isso e se divertindo muito. Primeira dica que eu te dou é você aproveitar a fase de noivado. Pelo menos curta uns 6 meses. Aproveita pra vocês juntarem dinheiro e discutir que mês vocês querem casar, onde vocês vão morar, que são coisas mais simples e que não tem aquela coisa de tá a data certa, tem que pagar no dia certo, que são pressões que fazem com que o casal discuta um pouco. Então dê uns 6 meses, um tempinho pra amadurecer essa ideia e pra você se divertir com isso. Essa fase é muito boa porque você pode aproveitar pra visualizar o seu casamento dos sonhos. Sonha à vontade, imagina o que você deseja, vai anotando num caderno, eu quero isso, quero aquilo. Porque assim você amadurece essa ideia e pode chegar até o fato de você falar não, eu vou conseguir pagar um casamento dos meus sonhos, ou não, eu vou precisar esperar mais um pouco, vou precisar juntar mais dinheiro pra realizar ele. Com isso, você já vai usando o Pinterest e o Instagram, que são ótimas ferramentas. No Pinterest é legal de você ter um aplicativo no seu celular, porque ali você salva com facilidade todas as fotos, tem muitas referências todos os dias, e quando você for falar com o fornecedor é mais fácil, você só vai e mostra pra ele ou compartilha aquela pasta com ele. Outra coisa legal é você ir seguindo já as pessoas que são referências do mercado de casamento no Instagram, assim as fotos que você vai curtindo você também pode mostrar pro seu fornecedor. É mais simples você fazer isso enquanto tá sonhando, planejando, sem ter uma data fixa, do que quando você já tá naquela fase tensa, meu Deus, eu preciso decidir isso, aquilo, não tenho dinheiro, tenho. Então aproveite essa fase que você não tem nada 100% programado, pra você ir amadurecendo todas as ideias que você tem, inclusive do seu orçamento, sem se estressar, sem ficar nervosa. Uma coisa legal que dá pra fazer nessa fase é escolher as suas madrinhas. Claro que você não pode avisar elas. Você já pensou? Você fala, ai, você vai ser minha madrinha e depois você briga com aquela amiga? Então não. Então você pode fazer uma lista numa agenda com as madrinhas que você vai querer, e assim você vai monitorando elas até chegar o dia de convidar oficialmente. E também dá pra você já ir planejando a sua lua de mel. Pode tirar um dinheiro, um pedacinho desse orçamento e ir colocando, pra vocês fazerem uma viagem dos sonhos. Pode até ir pagando essa viagem já, imaginando que o seu casamento vai ser, por exemplo, em março de 2018. Então você já programa essa viagem pra abril de 2018, porque é muito mais barato você parcelar e pagar uma viagem do que você pagar uma festa de casamento. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Normalmente quando a gente fica noiva, a gente já sai que nem louca, pesquisando tudo, pesquisando o preço disso, daquilo, e acaba não curtindo essa fase que vai acontecer só uma vez na vida da gente. Então, põe o pé no freio, aproveite muito essa fase, sonha, veja a revista, vá em feiras de casamento, vai colhendo informações, amadurecendo a ideia. Às vezes você acha que um casamento na praia vai ser melhor, que vai ser mais barato, e depois você vê que não, não compensa. Por isso é muito importante essa fase sem estresse. Curta o vídeo, compartilha, se inscreva no nosso canal e até semana que vem. Tchau! Tchau!